Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês, estejam todos bem. Hoje trago-vos um cheirinho aqui para vos fazer o review, aqui para falar um bocadinho sobre a minha experiência com este perfume. Esta é uma água de colónia, mais especificamente. É da marca Corpore Sano, é uma marca que tem produtos muito naturais, tem vários produtos, tanto de corpo como de rosto. Podem ver o site até mesmo da marca, é realmente uma marca que eu estou a descobrir e que gosto muito, ela chama-se Corpore Sano. Eu penso que, se quiserem em loja física, eu penso que alguns produtos da Corpore Sano podem comprar nas lojas de celeiro. Eles têm alguns, mas este eu comprei na Atidami Farma, portanto comprei online na Atidami Farma. Ela vem assim neste frasquinho, ele é plástico e não tem pulverizador, portanto deixem-me só aqui abrir-vos. É só assim, portanto é mesmo um desplache, não é? Não traz pulverizador. Claro que se quisermos podemos deitar para um frasquinho que tenha pulverizador. No site também mesmo da Corpore Sano eu vi que eles tinham uma também desta água de colónia, que se chama Flores do Campo. Tinha por acaso uma em spray, um spray, mas nunca vi à venda essa versão, portanto aqui há na Atidami Farma. É mesmo esta embalagem assim de plástico sem pulverizador e que tem 300 ml, portanto é um tamanhinho muito bom, 300 ml. E é uma água de colónia familiar, ela custa estes 300 ml, custou-me na Atidami Farma 9,90 euros, portanto dou ali nos 10 euros. Eu acho que é um preço muito bom para a quantidade e também para a qualidade que ela tem, porque esta colónia realmente tem muita qualidade. Nota-se, não tem cheiro a álcool, apesar de ser uma água de colónia, não tem cheiro a álcool nem na abertura e mesmo depois quando seca fica assim, e mesmo aquele cheirinho lavado no corpo. Esta Flores do Campo, da Corpore Sano, tem ingredientes hidratantes e nutritivos. Toda esta gama Flores do Campo tem manteiga de karité, tem ingredientes antioxidantes e calmantes também da pele. Tem folha de oliveira, por exemplo, com um ingrediente assim calmante, não é verdade? Tem ativos purificantes, como a lavanda, tem lavanda. E eu digo a gama porque eles também têm geles de douche e também body lotion. E tem também neroli e petit grain, que é um óleo que é extraído da flor de laranjeira, portanto dá aquele toque meio laranja, não é? Ao cheirinho. Portanto, é uma água de colónia, o que vos posso dizer, é uma água de colónia bastante refrescante mesmo. E todo este cuidado na elaboração, toda feita com óleos essenciais naturais, não é? É um produto que está classificado como vegan. Tem muitos, a marca, e nesta gama tem muitos certificados mesmo pela qualidade. Vocês podem ver isso até no site mesmo. Portanto, há aqui um grande cuidado e é uma marca muito natural. E é isso que procuramos cada vez mais, não é verdade? É que os produtos que usamos no corpo sejam, no corpo, digo no corpo, mas também no rosto, pronto. Tudo o que usamos seja o máximo possível, não é? De ter ingredientes de origem todos naturais. E também resulta, claro, no cheiro bastante, assim, o cheiro mesmo é mais natural, como se fosse um campo de flores, sabem? Mesmo um cheiro da natureza. A fragrância é suave, é bastante suave a fragrância, esta flores do campo. Tem este toque natural, como digo, mesmo de natureza, sabem? E dá uma sensação de frescura relaxante. Eu adoro usá-la, não só a seguir ao duche, que é quando eu a uso maioritariamente, mas também quando estamos cansados, sabem? Ao fim do dia, deitar umas gotinhas e passar nos pontos, assim, vitais, sabem? O que eles dizem que é, assim, no interior, aqui dos pulsos, passar, esfregar, no pescoço também, muitas vezes, até às vezes quando se tem dor de cabeça ou qualquer coisa assim, desse género, quando se está cansado, passar aqui assim na zona do pescoço, sabem, aqui atrás, no começo da nuca, fazer assim em toques, deitar na mão e depois fazer assim em toques, não só dá essa sensação de frescura, mas também é bastante calmante. Eu penso também pela lavanda e todos os óleos essenciais que tem. Portanto, para mim, é relaxante esta cológena. Não é preciso pôr muito de cada vez. Eu já usei imensas vezes e ainda não tenho quase, não se nota quase gasto, não é verdade? Dizer-vos também que não tem paradenos, não tem siliconas nem fetalatos. Portanto, aqui o cuidado todo, realmente, com os ingredientes todos de origem natural. Eu acho até a embalagem muito bonitinha, não é? Assim, bastante natural, bastante simples e se estão à procura de um cheirinho lavado, de um cheirinho suave, de colónia, vai ficar sempre. Claro, como a colónia nunca tem projeção e fixação, que tem um outro toalete ou um outro parfum, não é? Verdade, um perfume. Mas fica sempre aquele cheirinho como se a nossa pele cheirasse assim naturalmente e acho que é calmante. É muito bom cheirá-la, sabem? Nem que seja só pôr nos pulsos, cheirar, pôr à noite para dormir. É desse género de cheirinhos que se pode pôr à noite, que não vai fazer incomodar, pelo contrário. Eu até acho que vai fazer dormir melhor. Portanto, estão à procura deste género de cheirinho, deste produto aqui reúne realmente aqui uns ingredientes que eu acho que são muito bons. Lavanda, neroli, petit grain, sabem que não há a que enganar. Esta colónia é fantástica. Portanto, Corpore San, fica aqui a dica. Flores do Campo, aconselho-vos bastante esta colóniazinha. E eu vou experimentar mais produtos da Corpore San, proximamente. Já estou a pensar em mandar aqui também o gel de duche, pelo menos o gel de duche. E vou ver mais produtos. Portanto, espero que tenha sido útil. Obrigada por terem assistido e encontremos-nos até amanhã. Beijinhos! Beijinhos!